Nessa próxima aula, a gente vai falar sobre interfaces e classes abstratas. Adicionalmente, também falaremos sobre contratos e o que isso significa na nossa programação. Fora do desenvolvimento de software, o contrato é separado em cláusulas. No caso, por exemplo, algo bem simples. O contratante, que normalmente se refere a você, se compromete a não usar o produto em operações ilegais, não usar o produto fora da voltagem especificada. Na nossa programação, a gente já viu um pouco disso. Claro que não desse jeito, mas a ideia é mais ou menos assim. Uma classe específica, ela se compromete a implementar determinados métodos. E quando eu implemento esses determinados métodos, o programa roda normalmente. Se eu não implemento, alguma coisa dá problema, seja um erro de tempo de compilação ou de execução. Compilação no caso de Scala e execução no caso de Ruby. Mas até agora a gente não viu, por exemplo, em Scala, como forçar esse contrato. Em Ruby, infelizmente, a gente nunca tem como forçar de fato, porque ele não tem um tempo de compilação exatamente. Ele só tem um tempo de execução. Já em Scala, a gente pode fazer isso. Por exemplo, aqui eu quero definir um método chamado exibirNome, que recebe um objeto que implementa o método nome. Ok, mas qual é a assinatura desse método? Ou seja, qual é o tipo que eu passo para cá? Bom, eu não tenho nenhum tipo em classes estáticas que diga, olha, eu quero qualquer objeto que implemente este nome. De fato, Scala possui uma forma de fazer isso, que a gente chama de tipagem estruturada. Mas nós não vamos ver agora, porque é um conceito específico de Scala, e eu acho que não vale a pena falar disso nesse momento. Para resolver esse tipo, a gente pode usar classes abstratas. Uma classe abstrata em Scala é uma classe que eu defino como AbstractClass, e eu tenho métodos que não estão implementados, mas estão definidos. Como, por exemplo, o nome. Aqui, eu não tenho nenhuma implementação dele. Então, Scala, obviamente, não pode instanciar essa classe. Se eu fizer new nomeável, isso vai me dar um erro em tempo de compilação, porque essa classe tem um método que não está definido, que é nome. Então, eu não posso chamá-lo. Logo, uma classe abstrata eu não posso instanciar. Mas o que eu posso fazer com a classe abstrata? Eu posso estendê-la de alguma forma, uma outra classe pode estendê-la. E aí, nessa nova classe, eu implemento esse método nome, com alguma coisa qualquer, por exemplo, eu. E pronto, só de implementar esse método, definindo uma nova classe aqui, essa nova classe pode ser instanciada, e aqui eu posso passar um tipo nomeável. Isso funciona muito bem, mas e se eu quiser ter herança múltipla? Ou seja, eu tenho uma classe chamada tabela-pessoas, ela extends tabela, mas eu também quero que ela extends, ou seja, que ela herde de nomeável. Eu não posso usar esse tipo de formato. End nomeável não é válido. No caso, algumas linguagens como C++ e Python possuem, sim, herança múltipla. Mas a maior parte das linguagens orientadas a objetos não possuem. Então, como é que eu faço, de fato, uma classe estender de duas classes diferentes? Bom, resposta rápida é não faz. Resposta longa é, eu uso o conceito de interfaces. Interfaces foi um conceito que aparentemente surgiu na linguagem Java, e ela é implementada em Java e C Sharp. Scala não suporta exatamente interfaces, mas suporta algo muito parecido. Então, vamos ver agora o conceito de interfaces. Isso daqui é um código em Java, eu defino uma interface chamada nomeável, eu tenho aqui um método, string, nome, que não recebe nenhuma implementação, exatamente igual nós vimos. E aqui, quando eu defino uma nova classe pessoa, igual a anterior, eu faço o extends de tabela, e eu falo que ela implementa nomeável. O que eu quero dizer com o implementa nomeável? Eu quero dizer, literalmente, o que está escrito aqui. Estou implementando o método nome e retornando alguma coisa. No caso aqui, fazendo de conta que esse atributo está presente nesta classe aqui, eu retorno o atributos nome. Que talvez pegaria esse nome de uma tabela, algo parecido. Os detalhes de implementação não são importantes agora. O que é importante saber é que eu tenho uma interface, eu implemento essa interface aqui embaixo, e eu defino o método que está faltando. Em Java, interface, ela é semelhante a uma classe abstrata, com um grande porém. Uma interface não pode ter métodos implementados. O que eu quero dizer com não pode ter métodos implementados? Ela só pode ter métodos sem implementação. Ou seja, ela não pode ter métodos concretos, digamos assim. Somente métodos abstratos. Já em escala, como nós não temos interface, nós temos traits. E traits são equivalentes aos módulos de Ruby. E o que faz uma trait? Uma trait, ela é, tal como uma interface, algo abstrato, que não pode ser instanciado, que pode ou não ter métodos abstratos, ou seja, métodos sem implementação, como esse daqui. O importante de uma trait é que ela sempre é abstrata. Ou seja, você nunca instancia uma trait. Você só usa ela para fazer o conselho de herança múltipla. Em escala, implementar uma trait consiste em extends tabela, aqui a herança, with nomeável. É um pouco diferente de implements, por quê? Porque nem sempre as traits em escala vão ter métodos abstratos. Elas podem ter métodos abstratos ou podem ter métodos concretos. Mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso quando falarmos de mixing. Que traits suportam esse paradigma de mixing, assim como as módulos de Ruby suportam mixing. Mas, por enquanto, vamos pensar que trait serve, de certa forma, para fazer herança múltipla. E aqui, obviamente, como a minha trait tem um método abstrato, eu preciso implementá-lo aqui. Que é exatamente a mesma implementação de Java, mas transposto para a escala. Ok, como um exemplo disso, vamos fazer o código completo aqui. Defini uma trait chamada nomeável, igual à anterior. Ela tem um método abstrato, é bom já ir se acostumando com essa nomenclatura. Isso daqui é um método abstrato, porque ele não tem implementação. Aqui embaixo, eu defini uma classe chamada tabela, e eu estou simulando aqui como se eu estivesse puxando alguma coisa do banco de dados. Qual é a implementação desse método? Nesse caso, ele simplesmente retorna fulano. Eu não vou fazer nenhuma implementação mais complexa, porque é um exemplo bem simples. Mas, se isso daqui fosse uma implementação real, provavelmente você teria que ler do banco de dados o atributo que vem no nome, e retornar ele aqui. E aqui, finalmente, eu tenho uma classe pessoa, que ela estende a tabela, ou seja, ela estende esta tabela aqui, com nomeável. Ou seja, ela também estende esta tabela aqui. Aqui, nessa classe pessoa, para ela não ser abstrata, eu preciso definir o nome. Porque, se eu não fizer este código aqui, se por algum motivo eu esquecer de escrevê-lo, a escala vai me dar um erro falando que a classe pessoa precisa ser abstrata, porque o método nome, aqui, que foi definido aqui em cima, não foi implementado em lugar nenhum. Logo, eu preciso defini-lo aqui. Esta daqui, digamos assim, é a nossa implementação concreta do método abstrato. Se não é um nome oficial, nós vamos chamá-lo de implementação concreta. Certo, depois de implementar este método, aí sim eu posso instanciar a pessoa, que é exatamente o que eu faço aqui embaixo, newPessoa. Mas vamos deixar isso um pouquinho para depois. Antes de mais nada, vamos tentar usar este código. Para eu poder usar este código, eu preciso, obviamente, de um método como, por exemplo, exibirNome. ExibirNome, basicamente, ele imprime objeto.nome. E o que é este objeto? Este objeto, ele é um nomeável. Ou seja, aqui a gente fecha, de fato, o conceito de tipagem. Uma pessoa, ela é uma tabela, e ela também é nomeável. Quando eu falo que a pessoa extends destas duas tabelas, eu puxo todos os métodos que estão na trait e todos os métodos que estão na tabela. Consequentemente, ela passa a ter tanto o método atributos como o método nome. Ainda que eu precise implementar o nome aqui. E aqui embaixo, eu, de fato, instancio uma nova pessoa, e eu mando exibirNomePessoa. Quando eu exibirNomePessoa, isto daqui vai me retornar fulano na tela. Por que exibirNome, manda imprimir alguma coisa, o que ele manda imprimir é objeto.nome. Objeto.nome, ele entende que este nome está neste nomeável, consequentemente, ele chama o método nome da pessoa e retorna o atributo nome. Quando a gente falou de sobreposição, a gente viu uma palavra-chave chamada override. Que, como a gente tinha falado, o override, ele sobrescreve um método de uma classe. Por que nós não usamos override aqui? Na verdade, é muito simples. A gente não está sobrescrevendo algum método. A gente não está definindo uma nova implementação para um método. Porque esse método nunca foi implementado. Ele é abstrato. Consequentemente, eu não estou substituindo a definição antiga pela nova. Eu estou simplesmente definindo uma nova. Logo, override não faz sentido. Então, nós não podemos usar essa palavra-chave aqui. Bom, a lição que fica aqui é que eu posso fazer isso com traits e eu posso fazer isso com classes abstratas. Eu vou usar a classe abstrata quando eu não pretendo estender de mais de uma classe diferente, ou seja, quando eu não for querer simular herança múltipla, e eu vou fazer com traits quando eu quiser simplesmente definir um tipo de objeto que é bem leve, digamos assim, ou que de alguma outra forma não se encaixe no conceito de classe especificamente. Para os próximos vídeos, eu pretendo bolar alguma forma de mostrar todos esses conceitos que nós vimos até agora aplicados num exemplo real. Por causa disso, antes de continuar no conceito de tipagem, provavelmente nós vamos falar sobre closures e alguns outros princípios que são necessários para que a gente possa, de fato, aplicar esses conceitos num exemplo real. Obrigado. Obrigado.